Bom, eu tive alguns problemas para gravar, mas essa é a parte 2. Então, vou mostrar aqui o que veio. Veio uma pole. Uma pole não. Isso é um arca-texto florescente. Comprei aqui da Bic. Ah, eu esqueci. Deixa eu lá dizer que eu nunca olho. Depois eu mostro de novo. Comprei. 1, 2, 3, 4, 4, 4 lápis da CIS. Lápis preto. Neon Clips. Olha, esses lápis daqui também são neon, né? Olha. Ele é minha modificada. Comprei um estojo novo. Depois eu vou mostrar o meu estojo, que eu também vou reutilizar o outro. Eu tenho dois estojos. Então, eu vou colocar aqui o meu estojo. Comprei o lápizinho. Lápis de cor pijama. Eu vou colocar um lápis de cor. É... A ponta é mais... A ponta é mais... A ponta é mais resistente. Fácil de apontar. Segurança. Não, eu acho... Não, não. Mas tem o que? É aqui, ó. Mas tem o que? Mas tem o que? Vem, acho que são 18 unidades É novo Vem com 6 lápis Grátis Depois eu vou mostrar também Organizando tudo hoje Não vai ser nesse vídeo Esse vai ser mostrando meu material escolar O outro eu vou Essa é a parte 2 Já em casa Eita, tem nem a metade Aqui ainda Comprei Prodútil 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 Fita Mundial Fita corretiva Cinta Super cap Aqui, olha Também comprei isso Gente Aposto que vocês não vão acreditar O que vem Comprei Isso daqui também Tá Comprei uma pole Não, acho que isso não é uma pole não Estoujo com grafites A ver também é um estojo com grafites Uma unidade de gripe Eronômico Bolacha no topo No topo Ah, esse é tipo Lopes Polencio Da CIS também Vai demorar ele Ah, sim Ela também comprou O material escolar dela Pode gravando aí Aí a gente Qualquer coisa Faz tudo junto Não, mas Tipo assim É Por acaso Você não pegou dois daquele Não, né? Não Peraí Porque o meu marca Eu peguei Eu peguei dois marca Esse aqui, ó Desse? Só desse Eu só peguei Só esse agora Porque o meu Eu tinha pegado Um rosa e um desse Eu vi o rosa Sim O rosa tá aqui Agora o verde Não tá Eu acho que você pegou Não Não Que Dada tinha falado Não pegue Ah, tinha É Dada mandou deixar O outro verde lá Mas você Era do seu Continuando Aqui, ó Eu comprei Uma caneta dourada também Acho que você comprou também Não foi? Não Ela também não comprou Mas Uma caneta dourada E uma caneta Meio assim Só mais rápido Pra adiantar o vídeo Porque senão Vai ficar muito longo E ninguém vai querer ver, né? Uma cola da pequena Enquanto É Vocês não viram nem a metade A pasta Vocês nem imaginam que eu tenho Não vai ser esse vídeo Porque tem um negócio Do portátil ou não Eu tenho um fiozinho De carregador portátil É demais Que não vem no material escolar É, exatamente No dela veio também Guardi isso, Dada Eu não tinha mandado ele deixar É, tipo assim Porque ele tinha pegado Dois desses, né? É Aí ele Você não mandou deixar um Dele? Só que aí ele pegou Dois desses Não, peguei não Pegou? Peguei não Aqui, ó Pode olhar Mas o meu Eu tinha pegado um roja e um verde Acho que você pegou Não é esse, não é não? E você pegou o que? Eu peguei um verde e um roja O roda caiu E pegou um preto Não, eu peguei um verde e um roja Eu acho que eu já sei o que aconteceu Lembra aqueles dois que você viu? Dois desses que você viu? Eu acho que ele deixou o verde e pegou o meu Não estava misturado Eu não sei de quem é O de clarinha já passou E eu peguei Então tem um a mais É, né? Mas tudo bem, né? Aqui, ó Ah, esqueci de mostrar esse Tem esse caderno aqui também Tem esse caderno aqui também O que é? Ele já está ficando meio grande Não tem outro aí no meio, não? Não, não dá bem E esse azul aí é o que? Esse azul Você comprou um desse? Não Não, eu peguei um desse e um roja Eu não peguei